Onde a gente vai passar a peneira aí, pra tentar pegar os lambari Leandrão aí ó, na alta aí Trouxemos a peneira e a redinha aqui ó, a telinha pra pegar os lambari Aqui fica muito lambari ó, nessa região aqui ó Só que o cardume que fica é lá, lá dentro lá ó No tornozelo, é aquele lugar lá ó Que bate no tornozelo, é lá uai Nós vamos ver lá agora O lambari que nós estamos pegando Galera, a gente já pegou muito lambari aqui viu Nessa telinha Moço, aqui eu acho que não dá nem pra ver, mas é muito, pequeno e grande Ó, é muito mesmo Vai colocar na caixa Leandro? Vamos Vamos filha, wa? Vamos filha, vamos filha Vi já vale Vamos filha Vamos filha Vamos filha Eu vou filha Vai lá Sau Caraca, cara de cavalo, cascudo, é chamado cascudo e limpa-vidro. Vamos levar para a gente colocar lá na caixa. Caraca, cara de cavalo. Caraca, cara de cavalo. Pessoal, a gente se vê lá na soltura, hein? Caraca, cara de cavalo. Galera, o que nós quer fazer? Tem outra caixa dessa lá no fundo. De mil litros. Só que é de mil litros. Como é que não carrega ela, Leandro? Na mão. Na mão? É de boa? De boa não é, mas é o jeito. É o que nós temos. Pra gente colocar os lambari que a gente pegou, cara A gente deixou isso na bombinha aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai soltar eles lá E vai fazer a criação deles Que como eles são muito pequenos Ela vai mostrar esse projeto aí Da base desse tamanho, né? Os alevinos e até o crescimento dele total Roupézinho de... Eles falam aqui, cajamanga Eu chamo de cajá Galera, aí, ó Nós rastou essa caixa de mil litros Achamos que... Lavamos, né? Lógico A gente achou que ia Conseguir levar na mão Não teve como, vocês viram, né? Agora a gente vai encher ela Pra fazer a soltura dos alevinos aí De lambari Vamos mostrar pra vocês aí O crescimento deles, né? Também E eu acho que... Tudo que eu queria Era uma caixa desse tamanho Uma propriedade desse tamanho Tamanho da propriedade do menino Que eu já mostrei no vídeo anterior aí Tem tudo Mexerica, limão Pato, galinha Aqui ele vai fazer um outro lago, né? Projeto mais pra frente Pra eu mostrar pra vocês Nossa, mas é muito lambari, cara Tira um pouco dessa iluminação, hein? É muito alevino de lambari, bichão Tá enchendo, galera Tá enchendo Daqui a pouco vai encher E vai filmar a soltura deles, hein? O que que você tá achando disso, Leandro? Cansativo Cansou? Pra você ver, né? A galera critica, critica Mas a gente não sabe Eles não sabem o que a gente passa, né, não? Os caras vai lá e ficam falando É, mas isso é louco Fazer isso, fazer aquilo É louco, é louco É arrastar uma caixa d'água dessa de mil litros Lá do fundo pra cá Aí a gente vai Pesca os lambari Fura o dedo Fura os pés Tudo Meus pés tá tudo furados Cortados Os caras não vê É tenso Os caras não reconhecem Ainda critica o vídeo O conteúdo nosso É uma carreira de vaca É desse jeito Passa fome Passa frio Galera, mas quem gosta de pescar, cara Não, quem gosta, né, não, Leandro? Quem gosta de pescar aventuras Desse tipo aí, cara Não tem preço Não tem preço Eu gosto de peixe demais pra caramba Eu já Tem minhas capas Tem uns peixinhos ali Louco É que eles nadam contra a correnteza Olha o tamanho daquele Ele é gigante Ó Vem, olha isso aqui É muito lambari, mano Olha isso aqui, mano Tudo rápido de fogo Fizemos a soltura já Aí os lambari aí, ó Show de bola Soltou umas plantinhas aí também É muito lambari, cara Ó É muito lambari isso aqui Eu acho que tem mais de 50 Você não acha não? Tem Se você for pegar e contar Rapidinho dá 10 Mano Olha só, velho Muito massa isso aqui Então o vídeo de hoje é isso aí, pessoal Ó Soltura aí Mostrando a soltura deles aí e tal Já anoiteceu, né? Cara, isso é sensacional mesmo Um dia a gente vai fazer o filme O filme não O videozinho deles Tratando deles O crescimento deles aí Com a ração de crescimento de peixe É Eu acho que é isso Tamo junto E eu sempre faço isso aqui Essa mania de fazer assim com o dedo Se inscreve no meu canal Dá uma força pra nós Um parceiro meu aí, ó Que participa muito Tá participando muito Das minhas pescarias Leandro aí, ó Leandro Todo mundo tá vendo No meu vídeo aí Se inscreve no canal dele Dá uma força pra nós também Pra ele, pra mim Deixa o like Que é muito importante Por que deixar o like? Não é que é Fomeagem Querendo o like É porque quando você aperta o like O vídeo lá, meu Ele vai ser recomendado Pra outras páginas E comenta Que é muito importante também O que você achou Sobre esse vídeo Beleza? A gente vai trazer uns Trazer uns projetinhos Diferentes aí pra vocês Então tamo junto É nóis E fui